Ivaldo Marques Estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta tua vida Eu vou consindicar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E tem cabalha essa noite Ui, ai, tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Ai, ui, tem cabalha essa noite E tem cabalha essa noite Hoje tem cabalha essa noite Tô convidado, ui, tem cabalha essa noite Ai, ui, tem cabalha essa noite Vem, ui, tem cabalha essa noite E é o Natanzinho Ivaldo Marques Alô, Ivaldo Marques Ô, se vem, Natan Tá longe de quem? E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasa no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, puta sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos E tem cabalha essa noite Ui, ai, tem cabalha essa noite É, Natanzinho Vem cabalha essa noite Ai, ui Vem cabalha essa noite Tu vai, eu vou Vem cabalha essa noite Vem cabalha essa noite Ivaldo Marques Vem cabalha essa noite Ui, ai Vem cabalha essa noite Vem, ui E é o Natanzinho Ivaldo Marques Ivaldo Marques Vamos embora Natanzinho Ui, ui Ui, ui Tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Ivaldo Marques Tem cabalha essa noite Ui, ai Tem cabalha essa noite Vem, ui E é o Natanzinho Ivaldo Marques E é o Natanzinho E é o Natanzinho E é o Natanzinho